Fala torcida Alviverde, vamos para mais uma notícia do Palmeiras de hoje. O Palmeiras emprestou mais duas joias da base para a Europa. O Palmeiras acertou os empréstimos do volante Pedro Bicalho e do atacante Gabriel Silva ao Santa Clara, de Portugal, como soube a gol. Os jogadores assinam com o clube lusitano até junho de 2023, ao fim da temporada europeia. As saídas dos jogadores contaram com aval do técnico Abel Ferreira. O português acredita que ambos podem se destacar atuando na Liga Europeia. A ideia é que eles voltem com mais minutos de jogo à academia de futebol. Se o Santa Clara quiser permanecer com a dupla ao fim dos empréstimos, terá que negociar com o Palmeiras. Por outros lados, se ambos forem negociados em definitivo durante o empréstimo, os lusitanos têm direito a um percentual como taxa de vitrine. Gabriel Silva tem contrato com o Palmeiras até 30 de junho de 2025. O valor da multa recisória do atacante não foi revelado pelo clube, mas ele é tratado como um dos principais ativos vindos das categorias de base do clube. O Estoril chegou a ficar perto da contratação do jogador pelos mesmos moldes, mas o Santa Clara foi mais rápido e acertou a chegada do jogador. No início de 2022, o Palmeiras acertou a renovação contratual de Pedro Bicalho, capitão do time que venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O volante assinou o novo contrato até dezembro de 2024. É isso torcida, menos dois jogadores da base no elenco para o Abel usar. Será que foi uma boa emprestar os moleques, para eles melhorarem o futebol com os minutos jogados ou foi um desperdício e poderíamos usar no elenco para enfrentar as fases finais da Libertadores e do Brasileirão? Deixe seu comentário abaixo sobre os dois empréstimos. Até a próxima notícia do Palmeiras.